E o campeonato italiano para você, o jogo foi Sassuolo Internacional ou a Inter de Milão como é conhecida. Que jogo doido, teve 7 gols, a Inter ganhou de 4 a 3 na casa do Sassuolo, teve paraquedista, pênalti, teve tudo. Mas com esse resultado, com essa vitória, a Inter ainda se mantém na cola da líder Juve, da velha senhora, da Juventus de CR7, está ali. Bem, Nerazzur de Milão se recupera da derrota do clássico diante da velha senhora, chegou a fazer 4 a 1 no Sassuolo. Mas cedeu o empate nos minutos finais, ou seja, e depois conseguiu manter a sequência, isso aí, com uma vitória de 4 a 3. Teve até paraquedista em campo também, para quê? Não sei, mas está aqui na reportagem que tem paraquedista. Vai jogar bola também, bola voadora? Bem, na retomada do campeonato italiano depois da data FIFA, os Nerazzurri voltaram a campo para se recuperar da derrota para Juventus de Milão. Diante do Sassuolo, jogando fora de casa, a Inter saiu na frente, sofreu empate, saiu na frente, sofreu empate, ficou 1 a 1, e depois abriu 4 a 1 no Sassuolo. Mas o adversário reagiu, 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 estava 4 a 1, fez 4 a 2, 4 a 3, quase empata, olha só que jogo doido aí, né? Bem, o Belga Lucaco e o argentino Lautaro Martínez foram os artilheiros da partida, o Ricardo marcou dois gols. Então os gols da Inter de Milão foram o Lukaku e Lautaro Martínez, que cada um fizeram dois gols. Mas dividiram as atenções com o paraquedista, que ele desceu no gramado pouco antes do intervalo, aos 45 minutos, justamente quando o jogador ia cobrar um pênalti, que fez o 3 a 1 do jogo, né? O invasor foi logo retirado aos costumes, com cuidado, com carinho, com todo amor pela guarda que estava lá, e foi levado, Deus sabe pra onde, Deus sabe o que fizeram com ele, uma coisa assim, ele não vai mais fazer isso, com certeza, porque a conversa que de repente tiveram com o pezinho da orelha dele, ele nunca mais vai pousar, descer paraquedas no campo de futebol, com a partida, andando na hora que o jogador vai bater um pênalti em cima e quase que chuta a bola do pênalti para o gol. Esse camarada nunca mais vai fazer isso. Se bem que no serviço ele está vivo, talvez ele poderia ter sofrido até um ataque no coração na hora que foi recolhido a caráter, sofreu assim, ai, ai não, ai pode ter, né? Sabe como é, né? Aqui no Brasil muitos morrem assim no coração em ataque quando são recolhidos assim, cordialmente pela polícia. Nossa polícia é muito amorosa, eu gosto quando esse amor roxo se extrapola, é muito bom, é muito bom, deixa eu falar. Bem, Lautaro depois foi e cobrou o pênalti, né? Os 26 minutos da etapa final e fez o 4 a 1 também. Ele mesmo tinha aberto o placar, logo aos 2 minutinhos de jogo. 2 minutos, 1 a 0 na casa adversário. Mas depois foi lá o Berardi e empatou 16 minutos. Aí o capo imprensena para marcar duas vezes, aos 38 e aos 45 do primeiro tempo. 3 a 1, ok? Já estava 3 a 1. E na parte final da partida o Sassoulo reagiu e diminuiu com o Duritit aos 30 minutos e Boga. Boga? Que nome, Boga? Quem foi? Foi o Boga. O Boga fez um gol aos 36 minutos. Boga, cada nome. Deixa pra lá. Bem, com isso a Inter foi a 21 pontos. Está a um pontinho de encostar na líder, velha senhora, da Juventus. Ou seja, a Inter está atrás da velha senhora. Até mesmo por questão de educação, né? Primeiro as pessoas mais idosas à frente. Então a velha senhora está à frente do campeonato por um pontinho só, né? Bem, e a líder saiu vitoriosa nesse jogo que teve no sábado, diante do Bolonha, por 2 a 1. Por isso se mantém líder. E o Sassoulo permanece aí agora com 6 pontos, ameaçado também pelo arrebaixamento. Lá também é que nem aqui. O brasileirão, o italianão, o francesão é igual aqui. Tem arrebaixamento, tem aquela zona maldita que ninguém gosta de ficar. Antes da partida, foi homenageado o George Skinzi, que é o proprietário do clube, que faleceu no último dia 2. Meus sentimentos à família, que eu não sei quem é. Nunca ouviu falar desse senhor George Skinzi. Nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Não sabia que ele era um dos proprietários do clube Sassoulo. Eu nem sei as cores da bandeira do Sassoulo. Não conheço nenhum jogador do Sassoulo. Mas fazer o quê? É, porque eu não sou obrigado a saber de tudo também, ok? A notícia aparece aqui e eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! E aí